Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao canal Eletrons Livres. No vídeo de hoje, vocês vão aprender como montar um circuito na placa e também como soldar. Bom, eu peço que se vocês gostarem do vídeo, compartilhem, comentem, deixem seu like, beleza? Dê essa força ao canal, para quem pode estar crescendo cada vez mais e também melhorando o conteúdo. Tamo junto, valeu! Bom pessoal, nesse vídeo estarei mostrando como fazer o processo de solda da placa de circuito impresso. Eu peço que vocês, durante esse processo, tomem muito cuidado para nos machucar, pois estaremos utilizando para essa atividade um ferro de solda, sugador de solda, a solda, e também os componentes que correspondem ao circuito em modo estável 555. Nesse vídeo eu pretendo mostrar passo a passo como montar na PCI o circuito e também vocês vão estar aprendendo como soldar, qual é a forma correta de soldar os componentes, quando a solda está boa e quando ela está ruim, beleza? Vamos embora! Bom pessoal, antes de começarmos a montar o projeto, eu quero lembrar uma coisa a vocês. Esse projeto faz parte do projeto Sistema de Segurança para Porta de Casa, Carro e muitas outras finalidades. Então, eu estou ensinando a vocês a montar um projeto e também estou aproveitando e ensinando a vocês o passo a passo, o básico da eletrônica, para que vocês também consigam desenvolver suas atividades. Eu quero que além de vocês, além de vocês consigam montar um projeto que vai ajudar você na sua segurança, você também aprenda a eletrônica, beleza? Então, nesse vídeo, o que vamos aprender? Vamos aprender a soldar os componentes, desse esquema eletrônica aqui, na PCI. Vou mostrar passo a passo também, como é que encaixa os componentes. Bom pessoal, nessa primeira etapa, vamos estar soldando o primeiro item, que no caso é um socket. Perceba que esse socket tem uma parte chunfrada, então ela vai ser a nossa referência. Então, da esquerda para a direita vai ser a nossa referência para montar o socket na placa. Perceba que eu marquei aqui, o lado positivo da placa é esse, de baixo, o lado negativo é de cima. Então, vamos estar virando dessa forma aqui, ó. Pois vamos estar soldando o circuito em cima. Então, o socket, ele vem aqui, ó. Dessa forma. Essa é a posição que devemos deixar o socket na placa. Ele ainda não está soldado. Eu vou soldar agora. Veja como ele ficou embaixo. Perceba que ainda não tem nenhum pingo de solda, então vamos soldar agora. Para soldar é muito simples. Eu vou apoiar essa placa nessa parte de baixo. Isso aqui é um copo que eu cortei, para eu conseguir colocar a placa um pouco mais elevada aqui, ó. Então, eu pego a ferra de solda e a solda e coloco simplesmente na posição onde eu quero soldar. No caso, vamos fazer oito soldas aqui, um em cada terminal do socket. Temos que soldar com muito cuidado, para não dar curto. Com muito cuidado, vamos soldando os terminais do socket. O segredo para uma solda bem feita, ela está brilhando. Porque ela brilhando, ela está limpa. Então, uma solda muito escura, ela está suja, então vai mais rapidamente gerar maior contato. Pronto, com isso, acabei de soldar o socket. Bom, pessoal, uma dica que eu dou a vocês é... Sempre que vocês terminarem uma solda, vocês verificar se existe algum curto. Porque se vocês deixarem para vir algum curto mais na frente, vocês vão ter mais trabalho. Então, com o multímetro na escala de continuidade, está vendo aqui, ó. Ele estava aqui na posição, ó. Eu vou colocar na escala de continuidade. Veja que a ponta de prova está aqui, ó. Nessa posição. E o preto está no com, nunca muda. Eu tenho aí um vídeo no meu canal ensinando a usar o multímetro, beleza? Beleza? Vamos lá. Simplesmente, eu vim aqui, ó. E vou testando. Não deu curto. Se desce barulho aqui, está com curto. Não pode. Não deu. E assim vai para o restante dos componentes, dos terminais do socket. Bom, acabei de verificar. Então, a solda está bem feita, não tem nenhum curto. Acabei de adicionar esse pequeno jump. Embaixo da placa, porque eu não me atentei em relação ao jump. Então, ficou embaixo do CI. Então, infelizmente, eu tive que colocar um jump, um fio, passando por baixo mesmo. Agora que eu acabei de soldar o socket, eu já posso colocar o CI, o circuito integrado. Uma vez que o CI está na placa, vamos ter uma maior facilidade na montagem dos componentes na placa. Veja aqui, a parte de um fraco é essa aqui. Então, a nossa referência vai ser da esquerda para a direita. Onde aqui temos o terminal 1, 2, 3, 4. E aqui vamos ter o 5, o 6, o 7 e o 8. O próximo componente que estaremos soldando é o resistor. Esse é o resistor de 10K. Aqui embaixo, essa é a posição dele na placa. Eu vou aproveitar e colocar todos os componentes na placa e depois soldar tudo de uma vez só. O próximo componente que eu estou colocando aqui é o resistor de 100K. Olha ele aqui, essa é a posição dele na placa. O próximo componente que estaremos colocando na placa é o capacitor. Acabei de colocar o capacitor na placa. Eu preferi colocar logo o terceiro componente na placa para soldar logo de uma vez. Mas se você preferir colocar um ou dois ou todos, fique à vontade. Aí agora, com o ferro de solda e o estenho, vamos estar soldando os componentes na placa. Com muito cuidado. Sodei o terminal do resistor. Temos que soldar bem soldado. E é bom sempre usar uma solda limpa para não gerar mau contato e terminar atrapalhando o nosso trabalho. Porque algumas vezes você montar um circuito e lá na frente dá um probleminha, imagina. E muitas das vezes é um probleminha besteira. Pronto, eu acabei de soldar os dois componentes dos resistores. E um capacitor. Depois que soldar os componentes, vai ficar esses terminados bem grandões aqui embaixo. Simplesmente a gente pega um alicate e corta. Para não dar curto. Agora eu vou aproveitar e colocar os dois jumpers. Os dois jumpers que vão aqui. Nessa posição temos aqui um jump. Nessa outra aqui temos outro jump. Então, um fiozinho pequenininho assim, você corta e faz essa interligação. Porque vai ter comunicação entre os componentes e o circuito integrado 555. Pronto, acabei de posicionar o primeiro jump na placa. Agora com os dois jumpers colocados na placa, eu posso dar continuidade e colocar os outros componentes. O próximo componente que eu vou colocar é o capacitor. Eu vou só agitar ele aqui embaixo, para eu estar soldando facilmente. O próximo componente que eu vou estar conectando é esse resistor. O próximo é o LED, o diodo emissor de luz. Agora que eu tenho todos os componentes posicionados na placa, basta apenas soldar todos eles. Com muito cuidado agora, vamos soldar os componentes, os terminais dele. É muito importante que a solda esteja limpa. Se a solda estiver muito suja, você vai ter muito trabalho. Mal contato. Mal contato já é certeza de ter. Se a solda for muito suja. Bom pessoal, esse circuito estável, no caso essa configuração dele é 555 em modo estável. É um circuito bem interessante, porque você consegue controlar o quanto tempo um determinado LED ou relé vai ficar ativado. Então, tem muita aplicação bacana desse circuito. E veja só, eu estou com a ideia, na verdade esse circuito, ele está sendo construído com a ideia de desenvolver um sistema de segurança para portas de casa, carro, bicicleta, enfim. E muitas outras finalidades, com o intuito de proteger o seu patrimônio. Vocês vão entender mais para frente, enquanto o projeto estiver mais amadurecido. Bom pessoal, todos os componentes agora foram soldados. Então, só vamos precisar agora fazer o teste do funcionamento do circuito. Mas, antes de testarmos, eu queria dar um biso a vocês, né? Para vocês não queimar o circuito, por não ter identificado um curto, no momento que vocês estavam soldando. Com uma lanterna, você vai colocar a placa em cima da lanterna. E vai observar se tem algum curto. Você vai observar se tem algum curto. Assim, eu já observei nessa placa aqui, já analisei e não tem nenhum. Então, eu posso simplesmente agora fazer o teste do circuito 555 em modo estável. Pronto, eu acabei de soldar esses dois fios. Com isso, eu já posso fazer o teste prático do circuito 6555 e ver se ele realmente funciona. Bom pessoal, eu acabei de fazer a ligação da fonte. Eu utilizei aqui uma fonte de 12 volts, mas também eu coloquei um regulador. Porque esse circuito funciona de 7 a 9 volts. Se colocar 12, vai terminar queimando. É muito importante aqui também fazer uma observação quanto a ligação desse jump. Eu coloquei cruzado, porque antes estava errado e agora está certo. O que é que eu errei? Vamos lá. Aqui, o terminal 2 de 6, eles estavam interligados entre o registro de 10K e de 100K. E não pode. Ele tem que ficar entre o registro de 100K e o capacitor. E o de 7 entre o registro de 10K e de 100K, como está aqui na placa agora. Simplesmente só fiz, só cruzar o jump e pronto. Resolvi o problema. Agora eu vou estar ligando a fonte aqui, conectando a fonte na tomada. Veja que o circuito está funcionando perfeitamente. O tempo em que o LED fica aceso é de aproximadamente uns 9 segundos. No lugar do LED vai ser colocado um módulo relé, no caso o fio, que vai receber aqui a comunicação, no caso o PWM, fazendo com que o relé ative e desative. Enfim, o mais importante é que o circuito funciona e podemos avançar para a próxima etapa do projeto Sistema de Segurança para Porta de Casa, Carro e entre outras aplicações que você desejar. Bom pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção. Peço novamente para que vocês ajudem o canal, compartilhem, comentem aí embaixo se você gostou do vídeo, deixem suas sugestões, beleza? Deixe seu like também. Dá sua força para o canal para que a gente possa estar crescendo cada vez mais e também melhorando o conteúdo. Tamo junto, valeu! Tchau!